O amor impossível Te faz mais visível Por dentro de mim Nos becos da alma Nos cantos da boca Num sonho sem fim O amor não conhece Não quer nem merece O frio da razão Nos faz invencíveis Nos torna invisíveis A luz da paixão É a nossa história Nosso romance Contado ao avesso Pagando os pecados Que não cometeu O amor impossível O imprevisível Conspira por nós De qualquer distância Eu vejo os Teus olhos E ouço a Tua voz O amor impossível Te faz tão visível Por dentro de mim O amor nos merece O amor nos conhece Felizes assim Felizes assim Nosso romance Nosso romance O amor nos mówią Dep Schneider Que não cometeu É a nossa mídia E o amor nos conhece O amor não merece, O amor nos conhece, Felizes assim. O amor nos conhece,